Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral esquerdo que segundo informações que saíram agorinha há pouco já está deixando a Europa vindo para o Brasil para se tornar novo reforço do Paissandu Estamos falando de Keffel Rezende Brasileiro, 24 anos de idade, estava jogando em Portugal e chega para ser mais um atleta do papão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador Nessa última temporada, um mapa completo de cruzamentos, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa Contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever Aqui na FPTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro Conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FPTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FIB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Bom, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Keff ou Rezende Na última temporada europeia, temporada 23-24 Lembrando, mais uma vez, que ele tem 24 anos de idade, 1,82 E estava jogando pelo Torrense, equipe da 2ª divisão do futebol português Vamos lá, 35 jogos, 33 como titular Marcou um gol, deu duas assistências, 28 passes para a finalização 143 cruzamentos para dentro da área e acertou 23% deles Daqui a pouco a gente vai conversar se esse número é bom ou ruim Retomou a posse de bola em média 6,5 vezes a cada 90 minutos Ganhou 27% dos duelos, das disputas de bola por cima Acertou 71% dos passes que tentou, tomou 5 cartões amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Keff ou Rezende Nessa última temporada Torcida Bicolor, conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam desse quadrinho, dos números do atleta? Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter, na minha opinião Ao longo do vídeo, mas eu sei que você gosta de jogar cartola FC Então o que você está esperando para conhecer o vencedor fantasy game Que funciona igualzinho ao game tradicional que você já conhece Mas além de concorrer a prêmios em dinheiro Todos os dias escalando as suas equipes Você pode montar também o seu time para jogar em outras competições Como por exemplo, escalar os jogadores do Paissandu na série B Do campeonato brasileiro E quem se cadastrar com o cupom FBTV20 Além de ganhar 10 reais somente Ao se cadastrar, caso faça um depósito Pode dobrar ele em até 20 reais, tá bom? Voltando para o jogador, pessoal Segui falando sobre o Keffel Rezende Ele atuou em Portugal praticamente Atuou em Portugal durante praticamente toda a sua carreira Mas foi agora, na temporada 22, 23 Que ele teve a sua maior sequência como titular Foi a temporada que ele teve a maior quantidade de jogos E principalmente a quantidade que ele teve Uma relação de partidas e titularidade Mais intensa, né? Melhor, desde que ele joga em Portugal Ele nunca chegou a jogar na primeira divisão Jogou a terceira E agora na segundona De Portugal Mas pelo menos dentro do recorte curto Que nós temos de carreira do Keffel Ele chega ao Paissandu depois da melhor temporada Da sua carreira, tá bom? Sempre que a gente fala sobre o lateral, pessoal A questão dos cruzamentos É importante Gosto de ressaltar para vocês Que por mais que ela tenha Um alto grau de importância A gente não pode classificar se o lateral é bom ou ruim Somente por conta disso Tá bom, galera? Mas eu sei que vocês gostam Então vem para a tela Para a gente poder conversar O mapa completo de cruzamentos Do jogador A gente consegue ver a região do campo De onde ele executou a maioria Dos cruzamentos Se ele acertou Se ele errou Se gerou Finalização E para a gente poder começar 23% O pessoal está dentro da média Tá bom? Não é um índice assim Estrelamente positivo Mas também Não é nada Para a gente ficar muito preocupado Normalmente os laterais Ficam entre 20 e 25% Que é acertar um cruzamento A cada 4 ou 5 Perdão Tentativas 143 cruzamentos É um número bem alto Para uma temporada Mostra uma característica Do jogador De tentar sempre Alçar a bola Para dentro da área Também é uma boa Margem de observação Dá para a gente ter Uma noção legal Da sua precisão Nesse fundamento Então ficou assim Dentro da média Tá bom? A nível de característica Não só na batida da bola Do cruzamento O Keff é um jogador Veloz Tá bom? É um cara que tem Uma ultrapassagem interessante Então gosta muito De tocar para o companheiro E tentar atacar o fundo do campo Para receber a bola E fazer o cruzamento E tem um vigor físico Razoável Tá bom? Quando ele vai para cima No um para um Ele costuma levar a melhor Sobre seus marcadores Então é um lateral Que tem um quezinho Mais ofensivo Do que defensivo Tá bom? Galera do papão Não esquece de deixar um likezinho Fazer um comentário No nosso vídeo Parece bobagem Mas quando vocês fazem isso O YouTube mostra muito mais O nosso conteúdo para a galera Beleza? Seguindo com o jogador Fica faltando A gente vê como é que foi A temporada Que ele atuou no futebol brasileiro E como é que foram Os primeiros anos Em Portugal Vem para a tela Para a gente poder conferir Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Keff O Rezende Como profissional Vamos lá 2020 Uma passagem curtíssima Pelo retrô De Pernambuco Fez três jogos Somente um como titular Não marcou gols Não deu assistências Em 2021 Ele chegou ao Trofense Que jogava a divisão inferior Na terceira divisão Lá em Portugal Fez 19 jogos Cinco como titular Dois gols E uma assistência O ano seguinte Ainda pelo Trofense 31 jogos Nove como titular Nenhum gol E uma assistência Vai para o Torrense Aqui sim Na segunda divisão portuguesa Quinze jogos Nove como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Então assim Ele não teve uma passagem empolgante Pelo futebol português Mas para a galera Que gosta de ver o copo Meio cheio Pelo menos Nessa última temporada Ele conquistou A titularidade Na sua equipe Foi disparadamente A melhor temporada No velho continente Tá bom? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Keffer Chegando para reforçar O Pai Sandu Bem galera Eu acho que não tem muito Como a gente fugir De que o Keffer É uma grande apostona Que o Pai Sandu Tá fazendo É um jogador Que até mostra Alguns predicados Interessantes Principalmente na parte física Condição de velocidade Ultrapassagem Gosta de parte Para cima Da marcação É um modelo De lateral Que muitas vezes Os torcedores Aqui no Brasil Tendem a gostar Um pouquinho mais Me preocupa um pouco A diferença técnica Que ele vai encontrar Entre terceira Segunda divisão De Portugal Aqui na série B Do Brasil Um pouco do jogo Defensivo Do atleta Me preocupa um pouquinho Atuando No nosso futebol Vou classificar Sinceramente Com uma contação Bem tiro no escuro Que o Pai Sandu Tá fazendo É até difícil A gente avaliar Se o cara vai dar certo Ou não No nosso futebol É uma contação Fora da caixa Pelo menos Mas não deixa De ser uma grande aposta Assim que o Pai Sandu Tá fazendo A gente vai ter que esperar Um pouco da adaptação Para poder projetar O atleta No nosso futebol Tá bom? Falei pra caramba Dei a minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Concorda ou discorda Na minha opinião Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais Scout por aí Valeu!